Hoje nós estamos aqui recebendo o Edson Santos, ele também é conhecido como Edson Caiano e esse nome por conta dele ter sido jogador de futebol profissional, ele atuou aqui no Brasil, no Vasco, na nossa portuguesa aqui de Londrina, no São Bento de Sorocaba e aí ele fez uma carreira fora do país, então ele atuou em times do México, Armênia, Romênia, Bulgária, Tailândia, foi um dos países onde ele viveu por um tempo, mas a carreira proporcionou a ele conhecer 19 países diferentes e dominar 3 idiomas além do português. Então Edson fala inglês, fala espanhol e fala romeno, que eu imagino que seja bem difícil, né Edson? Então para nós aqui da Unopar é um prazer enorme te receber, eu já tive a oportunidade, a honra de ouvir no período da manhã e estar aqui de novo, com certeza eu vou aprender muito mais e conhecer você muito mais do que a oportunidade que eu tive quarta-feira, né, que nós estivemos juntos. Então passo a palavra para você, aqui estão nossos calouros, inclusive nós temos calouros aqui da licenciatura, eu estou muito orgulhosa de vê-los aqui, é um prazer tê-los aqui, nesse dia que eles nem tem aula, vieram para a palestra.